Opa, e aí galera Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também estou bem, mas Vizinho ia perguntar, e dessa vez aqui Mais um episódio do Caio, das coisas da sériezinha Que tá bem legal, né, a gente viu um Caio inteligente Aparecendo aí, fazendo um Gracejo, né, cara Então, e tá mais perto dele do que ele imagina Tá lá no Bagulho de limpeza também É, exato, provavelmente já vai acontecer O que você comentou, mano Como ele tá lá, ele meio que dá pra reviver os Caio Deu a entender, né, ele pode ser que ele reviva algum corpo já morto Né, mano Mas a gente fica lá, né, pedi pra deixar aqui O likezão, pra gente se inscrever aqui embaixo do canal Ativar esse vídeo muito importante, também quero se posicionar Um membro aqui do canal, que vai ajudar muito a gente Né, cara Com certeza, quem puder se tornar um membro aí Ajuda demais, tem acesso a mais de Mil Vídeos já pronto, tudo de forma antecipada Incluindo aí os animes Semanais, vale muito a pena A todos que são membros do nosso canal Muito obrigado pela força E, cara, vamos lá Exato, mano Você é muito, muito obrigado a esse apoio incrível E sim, cara, vamos sim, mano Manda aqui a chinesinha, então Let's go Ok Vamos lá 1 2 3 Vai 9 0 1 1 2 3 Mano, mas a menina também trollou, né, mano A loirinha Tipo, ela deveria ter falado que foi ajudada Que foi salva, né Tudo bem, eu não falava que precisava falar do monstro Acho que ele vai reprovar E aí, cara, você que imagina Oi Você que imagina de japonês Dá uma maneira pra nós, né Mas acho que ele passou, sim, mano O cara que tava jogando com a parna quebrada, filho Ó, beleza E ele já ficou conhecido, né Fã da Xenomino Ó, marrento, hein Gostei desse cara Pois é Ah, gente, boa, cara Boquete do varão Eu acho que ele passou Mas deve ter falado alguma coisa, mano Ah Tipo, não tão falando já, tá ligado Ele vai falar Ah, ele ficou preso Ele, a roupa não cabiu Vou inventar alguma coisinha, tá ligado Não cabiu é foda Não coube, né Acho que é O português, né Não cabiu é bravo Mas a gente entende Não precisa ser perfeito no português Quer ver que ele vai chegar atrasado? Não vale Eu achei que ia fazer um escândalo, mano Você vai ver Você contou quanto tinha Pra nós fazer ela tirar a prova? Tem 27, ela falou Ah, vou contar, sim Tá bom Ela tinha que ter falado Ela tinha que falar alguma coisa, mano Ah, até parece que ela vai Pô, ela podia falar, mano Ah, mas aí os méritos vão pro Ou ela fala, tipo assim Mas sem o coisinha eu não conseguiria E aí vira E desce, tipo Não precisa fazer Olha lá, ele Eu falei, eu falei que ele ia fazer um Eu falei, eu falei que ele ia fazer um Ah, olha aí O cara é bravo Olha lá, porque é né Que ele quer Ah, mano Ah, mano Pô, ela iria faltando Eu ia dar um pouco de crédito pra ele, mano Ah, não ia, né Ah, deveria, mano Não ia, mas deveria, cara E eu não conseguiria, mano Não deveria Óbvio, eu não ia falar a verdade Que o cara virou card Mas, pô, eu ia falar Se não fosse ele Eu não tava vivo aqui, não Ele passou como, tipo Como recruta É, mano É, tá mostrando a realidade, né É, né É o pântano, né Mano No escudo é a lança Falei em vazão, tá ligado? É Ele ficou tudo o que ele queria Acho que ele viu um saizinho de canto ali, né? Ah lá, é Não O pior aqui é bom mesmo, né, mano? O cara que abre o clima de merda, né, mano? Porque ela falou lá, mas pode ser que vocês morram, mano A galera morre na primeira missão, pá, não sei o que Já lhe deu uma extraída, né, galera? Ah Ih, olha lá, ele Olha lá, viu coisa, hein? É, o cara não é o subcomandante Ele não é o subcomandante da parada toda à toa, né, mano? Olha lá, ele até muito mais do que pela comédia, mano Então eu vou falar, bom? O cara não é o subcomandante, tem? Olha lá,keys! Então eu vou falar isso aqui pra cá, cara. Olha lá, deixa eu me organizar, né? Olha lá,enta aqui parada. E aí? Olha lá o subcomandante E aí? Boa que ela tem muito dinheiro, né, cara? Ela fechou a loja pra eles, mano. Coisa. Ah, não, mas eles se mostrando uma arma, é justamente, eles fazem arma com carjo forte, aí se ele se torna uma arma, já vai tá lá, né, mano? Uma arma contra os carjos, ele mesmo, tá ligado? Então. Vai matar assim, não matou nenhum outro, cara. Cesame raça sem base aí, mano. Cara, tô com problema de novo com formiga de açúcar, mano. De novo? Sim, mano, eu vou tentar tomar café com açúcar, aí. Não pode botar nada que tem açúcar aqui, que o faro da formiga é absurdo, cara. Não. Tava tomando café com adoçante, mas, tipo, acabou o outro sentimento que eu gostava, tô tomando ponto aí, tá meio ruim o café. Toma sem açúcar, mano. Aí é pior, né? Ainda não sou adulto suficiente pra esse nível, mano. Talvez que eu não cheguei nos meus 40, por aí. Tá. Esse vai ser aquele esquivó que você vai, que se um, melhor o outro, né? Que nem aquele lá que tava lá, que ele falou, ah, mas vamos brigar por o segundo. Ele falou, não, vamos subir por o primeiro. Do Prota vai dar 0.02, que aí vai subir 1%. É, o cara é mó humilde, né? Já tá baixo. Tempo, né? Obrigado. É, porque ele era o mais forte, mas ele não era o mais forte de dar com a roupa, né? Isso é isso. 1%, mano. Nossa, eu vi, ó. Ele faz de pistola, né, mano? Já não aguenta o peso do rifle ainda. É, competição saudável, né, mano? Falecival, né? Pois é. Pelo menos é todo mundo de toalhinha, né, mano? Tem, né, o mundo aparecendo, né, velho? Tem que censurar. Então. Mas eu gostei dos secundários aí, mano. Eu tô gostando deles, tá ligado? Acho legal a competiçãozinha, pá. Não. Tão! 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 É só. Esse vai ser rasgadaço, ele é o maior de força física, né? Vai Ó, ela tá fazendo uma amizade legal entre esses caras, eu gostei, mano Então A outra vai ter a piscina só pra ela, né? Termal, né? Porque ela é a única mulher do grupo Então O que vai ser bom por um lado e ruim Que é meio solitário, né? Mas é bom porque ela vai ter o bagulho só pra ela, filho Ah, não, tem outros soldados aí, né? Ah, a própria capitã tá aí também, né? Ela também é legal, mano Ninguém aí por enquanto tem esse colacho, né, mano? Por enquanto Sempre vai ter, né? Todo anime tem, então A pessoa percebe, né? Tem gente encarando, né? Ah Aproveita, né? Você não queria saber? Ah, ela tem um tigre, né, mano? Caramba Se não é o tigre, deve ser do governo, né, mano? Só É, né, primeiro Nossa, eu adorei Esse cara não tem cara de que ele quer Tá aí, né? Ele é mais relaxado que o resto da galera Mas pode ser só o jeito dele, né? É, a galera A galera se inspirou muito no documentário É pior, né, mano Ela é Se fosse botar uma base aqui Nossa, tipo assim Tipo, né Tudo bem que não tem semelhança Mas, por exemplo Seria como se fosse um Cristiano Ronaldo aqui, né? Pra ela Tipo assim Ela é muito famosa, né? Tipo, uma pessoa que é top Direito do trabalho dela, né? Então Pronto, agora Pronto Vamos sugar rápido A informação dele Passaram mal do Calder Cara, eu tô gostando de se animitar, mano Tem boa ação, mistério Comédia engraçada também Não, também não Mano, eu tô achando no ponto Não tô achando nem forçada a comédia E também não tô achando sem graça Dá pra rir Não de tudo, né? Grande maioria Você se diverte, você ri E ele fez amizade já com os moleques, né? É isso É, o maluco também, né? É, porque o bicho Deve ter existido O senhor de Kaija, né? Deve Antigo É, vira uma irmandade, né? Porque ela come junto Dorme junto Toma banho junto, né? Pois é Ele não consegue remontar o fusil, mano Não Ele podia mandar uns cheats, né? Ele aprendesse a transformar um dedo do pé Pra ter um mini busto Um dedo do pé É verdade Que fica escondido, né? Porque um dedo da mãe aparecer Um dedo do pé Tipo assim Ele tá com a roupa O ombro, tá ligado? Tipo, ele tá de camiseta, né? O ombro não aparece Qualquer parte do corpo Que desse um impulsozinho pra ele Pra ele fazer o físico, né? Um exercício Ah Tem que descansar, né? Pois é Ah Cuidado, então O que ele fala aí, mano Exato Ó Deu a chave da biblioteca pra ele Baneiro Pois é Pesado, né? Mas é Eles trabalham com Com caça de monstros, né? Eles já são soldadinhos, né? Mas geral Achei que talvez ele não fosse Porque ele é cadete Mas não, vai geral A tropa tá na pista, né? Ninguém dorme, ninguém pisca Acabou Bom, hein, mano? Esse EP Teve um monte de luta E veio um EP mais suavezinho Mas só um bom EP mesmo Ah, mas eu vou te falar Que eu gostei, viu, mano? Eu também, pô Só vinho ou não, mano Eu gostei, velho É bom esses Porque build e as lutas Ficam mais impactantes Até pelo próprio background, né, cara? Uhum Os personagens assim Você se apega mais, né? Caramba, é verdade Tá me dando muito bem Isso que eu falei Já tô gostando dos caras secundários Já tô gostando já, mano Isso que ainda não teve nem Tipo assim, nada muito grande Teria, eu já tô gostando Então Bom, mas é isso, né, rapaz Agradecindo o coração Pedi pra deixar aquele likezão Quer que você tá mais alguma coisa, mano? Não Então é isso, rapaz Muito obrigado e valeu Falou